Para a gente ter um panorama da dificuldade que a gente tem e da situação, por mais que a gente tenha trabalhado ao longo desse semestre, mas a gente entende, e eu diria que era algo previsto, nós sabíamos que quando nós saímos de uma realidade totalmente presencial para uma realidade não presencial, que é o que nós vivenciamos em 2020, a grande tendência era usar web conferências, usar vídeos nas aulas. Isso faz com que nós tenhamos uma grande quantidade de vídeos sendo usados nas aulas. Hoje, o que nós temos no Aprender é um percentual bastante alto de vídeos sendo disponibilizados. Então, 53,7% dos materiais que estão disponibilizados no Aprender 3 são materiais de vídeo, do tipo vídeo. Só que esses materiais estão no Aprender 3, ou seja, eles estão num ambiente que não é adequado e muito provavelmente os alunos, algum aluno das turmas, ou alguns alunos das turmas, tenham enfrentado dificuldade para acessar esses materiais. Além disso, o segundo material mais armazenado no nosso ambiente Aprender são arquivos em PDF. E aí a gente tem que cuidar para questões de direitos autorais, então não posso disponibilizar link, não posso disponibilizar materiais que não sejam meus, por exemplo, PDFs que não têm autorização, ou, como é que se chama, digitalização de vídeos, de vídeos não, desculpa, digitalização de livros no ambiente, nós não podemos, isso é uma questão de direitos autorais que tem que ser respeitada. Quando eu tenho um artigo que eu quero disponibilizar, eu disponibilizo o link do artigo. Então, não, o artigo eu não baixo o arquivo e coloco no Aprender, eu disponibilizo o link para o meu usuário, porque aí sim eu estou linkando com aquele servidor que tem a autorização para a entrega daquele material. Então, são cuidados que a gente precisa muito atentar nesse momento.